Olá, a paz de Jesus para todos. Então meus amores, hoje nós vamos fazer a poda dessa rosa do deserto e vamos aproveitar essas gaia delas, aqui olha, para a gente estar fazendo novas mudas, né? Não pode desperdiçar, faz novas mudas. Hoje eu quero fazer umas tranças com essas gaia maiores, olha só, ficou bem podado, não ficou? Aqui foi o que deu de gai, caiu no chão ali, eu juntei e deixei aqui. E eu quero fazer umas mudas trançadas igual aquela ali, vou mostrar para vocês. Igual essa, essa aqui foi de uma poda que eu fiz ano passado, as gaia eram as mais compridas, né? Daí eu fiz essa trança e depois de um ano ela criou essas raizonas numa vazia menor. Daí num vídeo anterior aí eu passei elas aqui para essa bacia, para elas se desenvolverem mais, né? E olha só, do dia, aquele dia que eu fiz a poda, aliás, é, que eu tirei, mudei, né? Fui o transplante para cá e podei, já nasceu essas furas novas. E olha só como é que está ficando, está ficando bem bonito, né? Essa aqui também eu vou podar, você vê que ela cresceu enorme, ó, só um, porque como é de galho, isso aqui também era um galho de uma rosa vermelha, que eu tinha feito a poda e plantei o galho comprido, né? E você vê que cresceu bastante, ó. Vou ver aqui, ó, vou ver quantos palmos. Um, dois, ó, três palmos, quase três palmos de comprimento e eu vou podar ela aqui assim, vou medir aqui uns 20 centímetros e vou podar aqui, ó. E aqui vai virar outra, outra, outra muda. Ok? Essas brotinhas aqui, ó, eu vou podar também, porque se eu não podar, aí talvez pode ser que atrapalhe a não ser outra aqui, ó. Eu vou podar tudo aqui, ó. Isso. Viu? Daí tem essa outra aqui que é de muda também, essa aqui tem mais ou menos uns oito meses, já criou essas batatonas aí, ó. Ela era em outra vazia pequena, daí eu transplantei ela pra cá, pra essa bacia maior, nascendo, aqui mamãozinho nascendo, é da terra, né? Aí daqui eu vou podar ela aqui, ó. Aqui. E aqui. Certo? Agora aqui nessas podas eu vou pegar meu chá de canela e vou imunizar aqui essas partes aqui, ok? Essa aqui é daquele último vídeo que eu fiz, mostrando o transplante dela pra bacia, né? Olha como é que já tá bonito, já tá botando flor de novo, ó. É bem rápido. Olha, o capim nasce aqui com bastante força, porque essa terra tá muito bem adubada. Então o capim vem com muita força mesmo. E olha só. Naquele dia dá poda. Já saiu um, dois, três, quatro, cinco brotinhos, olha. Seis. Aquela era um talo assim e vinha com quatro, tipo uma furquilha assim. Daí eu cortei as duas e tá rendendo bastante. E essa aqui também é muda de galho. Ok? Vocês vêem que com o tempo, ó, já passamos anos, estamos usando também esse caldex. Então agora nós vamos lá. As galhas mais compridas nós vamos fazer tipo esse trançado aqui que eu fiz. Mas primeiro eu vou colocar a canela ali. Olha só, aqui é um chazinho de canela, um chazinho de canela em paus, que eu faço. Aí toda vez que eu podo, alguma plantinha assim, ó, coloco, ó. Coloco esse chazinho aqui pra lavar. Aqui onde, né? Cair no chão não tem nada não, porque ajuda até a evitar a praga também. Cair aqui na terra. Cair um pouco das folhas, né? Assim que eu fiz com aquela outra lá, uma trançada. Eu tiro aqui o máximo. Pra eu poder fazer a trança. Né? Vou dar um pausazinho pra tirar as folhas e volto já. Agora fiz a limpeza das folhas. Essas aqui também, eu deixei elas aqui nessa caldinha assim, encurtei na parede lá e deixei as três assim dentro, ó. Foram uns três minutinhos. Depois tirei e deixei elas enxugar. E vou deixar enxugar aqui e volto. Secar. Seca rapidinho, né? Tá ventando. Agora eu volto. Agora aqui já secaram. Daí eu vou amarrar essas três pontinhas aqui e acertar, ó. Vou deixar essa mais grossinha no meio. Essa no meio aí, ela é de cor vermelha. Aí aqui eu vou dar um nó. Pra na hora que eu vou fazer a minha trança, Segurar, né? Ó. Coloquei aqui. Aí aqui eu vou trançar, ó. Tá um pra lá, outro pra cá. Um pra lá. E outra. Para cá. E vai trançando, ó. Vai trançando. Essa daqui já tá... Já grossinha, né? Fica um pouquinho difícil da gente trançar. Mas mesmo assim dá. Entenderam? E essa aqui eu vou deixar no meio. Aí de acordo que ela for... Quando ela pegar, que ela for crescendo, Que eu vou enterrar até aqui mais ou menos, né? Aí ela for crescendo, A gente vai rodando em cima. E vai continuando a trança. Pra ficar igual aquela minha lá. Aquela minha lá já foi a segunda vez que eu... E... É... Fiz aquilo nela lá. É só. Já lá aqui trançada. Né? Daí eu preparei aqui uma terra... Uma garrafa pet. Essa terra com areia. E terra vegetal. E aqui eu vou plantar ela. E já vou pedindo aí você que não é inscrito. Vou fazer um buraquinho maior aqui. Que eu quero que ela fique bem plantada, né? Se você não é inscrito, já inscreve. Não é inscrito nem um pouquinho. E que o interesse dela é só que eu vá lá. Então não me motive em nada. Deixa um comentário aí sobre o que você viu. Que com certeza é mais fácil eu me motivar de ir lá. Deixa eu dar uma força, beleza? Então aqui já plantada. Vou completar aqui... Com mais um pouquinho de terra. Ok. Olha. Olha as outras. Eu fiz do mesmo jeito. Fiz as trancinhas. E plantei. Porque não perdo nem uma gaia. Aqui seria... Se fosse plantar de um a um, daria muitas mudas, né? Mas como eu quero dançar para ficar igual aquela outra minha lá que eu fiz. Eu gostei muito do resultado. Eu prefiro assim. Né? Então vamos finalizar o vídeo. Desejando a paz de Jesus para o coração de todos. Muitas bênçãos. E estamos juntos aí. Um fortalecendo o outro. Um ajudando o outro. Devagarinho a gente vai. Vai indo, né? Fiquem todas na paz de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí com as gaia de vocês da Rosa do Deserto. Que vocês vão ver que resultado bacana que dá. Fiquem todas na paz de Jesus.